Hoje vamos falar de Paul Stanley. O nome verdadeiro de Paul Stanley é Stanley Bear Chasing. Ele escolheu seu nome artístico, Paul Stanley, inspirado em dois de seus heróis musicais, o cantor Paul McCartney dos Beatles e o guitarrista Stanley Jordan. Além de sua habilidade vocal, Paul Stanley é conhecido por suas habilidades teatrais e carisma no palco. Ele é famoso por seus extravagantes trajes e maquiagem, bem como por sua interação com a plateia durante os shows, o que contribuiu significativamente para a identidade visual e o apelo ao vivo do Kiss. Paul Stanley desempenhou um papel crucial na formação e direção do Kiss ao longo das décadas. Ele foi um dos membros fundadores da banda e desempenhou um papel importante na concepção da imagem e da sonoridade distintivas do grupo. Além disso, Stanley foi fundamental na continuidade e evolução da banda, mesmo durante mudanças de formação e desafios ao longo dos anos. Siga e compartilhe!